Olha pra ele, Gabi! A gente usa com e sem, pra dar aquela diferenciada. Usar vocês ali na web de vocês também, sem o cavalo, com o cavalo. Olha lá, falando ouvido de novo. Olha só, dentro do mato. Olha só, dentro do mato. Música Na hora que você já tá de frente pra ele de novo. Não perde o movimento do vestido, tá? Que você tá travando ele. Foi! Música 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 Música